Eles teimam mesmo que não, vocês estão idolatrando, e a gente explica a questão do que é idolatria, mas acaba que ainda isso é muito difícil para eles entenderem. É difícil, é difícil, e todo mundo tem um processo, a gente tem que respeitar muito também. Eu costumo falar que tudo é ação do Espírito Santo, mas eu acredito que um passo necessário para que se quebrar essa ideia de idolatria é você conhecer o santo, porque quando você conhece a vida do santo, uma coisa é você dizer que... Ah, não, aquela, aqui, essa imagem de São José que está aqui em cima da biblioteca não é idolatria. Ou uma imagem de Santa Gema que a gente tem aqui do lado, não, isso não é idolatria. Para a pessoa, ela está vendo só uma estátua, ela está vendo só uma imagem, uma foto, um quadro. Mas se ela conhecer a vida da Santa Gema, se ela conhecer a vida do Padre Pio, aquela ali vai ter um outro significado. Não, essa pessoa aqui, no mínimo, ela vai dar o braço de torcer, que é altamente respeitável. Eu nem entendo que você tem uma foto dela aí. Eu posso não aceitar, sei lá, você rezar olhando para ela, mas assim, ter uma foto dela na sua casa, assim como, sei lá, você teria uma pessoa que é fã de futebol, eu tenho uma foto do Pelé, entendeu? Se você conhece a vida dos santos, você vê assim, não, um milhão de vezes tem uma foto dessa pessoa aí do que ter foto de qualquer pessoa, entendeu? De qualquer grande, sei lá, general, ou qualquer coisa que seja. É, exatamente, se você dá uma volta nas grandes cidades, você vai encontrar diversos bustos de grandes personalidades, né? É Duque de Caxias, é isso, é aquilo, é aquele outro. Aí passa o protestante lá na praça, ele olha aquele busto ali, não diz, ah, isso é uma idolatria, né? É, que tira foto, tira foto, né? É, aquilo ali é um herói nacional, etc, etc, e tal. Então, os santos são os nossos heróis, né? São pessoas que seguiram Jesus Cristo e foram fiéis, trilharam um caminho e agora estão no céu. Então, se eles já trilharam esse caminho na nossa frente, a gente pode seguir esse caminho. É seguro, né? É seguro, né? Não precisa tentar inventar o nosso próprio caminho, né? Não precisa tirar o facão e ir abrindo o caminho, né? Já tem um caminho pra seguir. Então, os santos são os nossos heróis, são os nossos exemplos. Quanto mais a gente estuda a vida dos santos, né? Melhor, a gente tem aqui até no canal um padre sobre a vida dos santos, todo domingo vai lá um santo diferente. Acho que é importantíssimo o católico conhecer a vida dos santos. E é como o Igor falou, quando você conhece, sabe a história dele, você já começa a olhar com outros olhos, você já tira um pouco daquela coisa, né? Da iconografia, né? De dizer assim, é ídolo ou é ícone, né? Mas falta esse entendimento de saber o que é um ícone e o que é um ídolo, né? O que é uma coisa que é feita para adoração, como a gente via muito no Antigo Testamento, né? Que o próprio povo de Israel traiu a Deus diversas vezes e construiu ídolos e adorava aqueles ídolos como se aquele ídolo fosse o próprio Deus, né? E é muito diferente de você ter uma imagem, um ícone que representa um santo, uma santa que trilhou um bom caminho, que pode servir de exemplo para muita gente, né? Exatamente. Isso tem a questão da comunhão dos santos, da intercessão, dessas coisas todas, né? Porque intercessão, eu acho mais fácil ainda de entender, né? Porque muitas pessoas boas, honestas, protestantes, que costumam dizer assim para um amigo, ô fulano, olha lá para o rio, estou precisando. Você está pedindo intercessão, né? Você está pedindo para alguém que está aqui na terra, né? Por que não para alguém que já está no céu, né? E não só isso, como é muito comum, principalmente no meio pentecostal, você ter a irmã fulana que, ó, se a irmã for orar por você, o negócio dá certo. Ele já tem até essa noção de seguinte, não, tem uns que a oração é mais forte. Então, exatamente, se a pessoa já está no céu, é o único de vez mais forte que dá, né? Muito mais forte, muito mais forte. Com todo o respeito, as irmãs, mas enfim. Eu prefiro pedir para a oração do São Bento, do Padre Pio, né? É uma garantia. É isso mesmo. E agora, se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, como é hoje, né? A gente já falou bastante coisa do passado, assim, mas como é hoje? O relacionamento de vocês com a família? Se isso mudou alguma coisa, né? De fato, assim, tanto das conversas, né? Quanto, enfim, alguns ambientes que frequentavam. E eu queria saber também uma outra coisa, assim, se nesse processo de conversão, se vocês se sentiram em algum momento, assim, sozinhos ou abandonados, né? Porque a família acabou não acompanhando, né? Como que foi esse processo, assim, e essa relação de vocês hoje? Assim, quanto à questão, né, de se sentir sozinhos e tal, é aquilo que eu falei. Lógico que eu preferiria que meus pais tivessem entendido, me abraçado, né? E caminhado comigo. Do que, né, fosse ou que não escolhessem esse mesmo caminho, mas que compreendessem, né? Buscassem compreender, né? Mas mesmo não tendo essa compreensão, Eu creio, assim, que, né, por ter essa visão agora do sofrimento, não é algo que me entristeceu, né? Esse ficar sozinho não me abalou, tanto quanto me abalava antes, né? No protestantismo. Agora, graças a Deus, eu tenho visto com outros olhos. Alguns dias, né, com mais força, né? Outros dias, um pouco menos, mas tenho caminhado. Mas, Deus também tem me dado amigos. Coisa que, na igreja protestante, eu não tive, de fato, assim, verdadeiros, assim. Não pela falta de intenção minha, nem dos outros, Mas por faltar mesmo essa matéria que nos unisse, né? Essa, a busca, né, pela verdade, né? A prática das virtudes, isso eu venho encontrado na igreja católica. Eu venho tido, né? Nós temos encontrado amigos, né? Que a gente, amigo é aquele que pensa as mesmas coisas, né? Que odeia as mesmas coisas e ama as mesmas coisas. Então, isso tem, tem, tem me ajudado na caminhada, né? Tem nos ajudado, então, né? Tânia, uma delas, vocês, né? E outros também. Graças a Deus. Obrigada. Tânia, 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 t